Três pessoas foram presas em patrocínio por suspeita de estarem ligadas ao roubo de café em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba. Os criminosos renderam pelo menos três pessoas de uma família durante o roubo. Um suspeito ainda está foragido. Bem, a quadrilha invadiu a fazenda de café e rendeu o caseiro, a esposa e a mãe dele. Enquanto parte do grupo mantinha as vítimas como reféns, a outra parte embarcou a carga de café. Em seguida, a família foi levada em uma caminhonete até uma estrada, a alguns quilômetros da fazenda, onde foram soltos. A polícia militar foi acionada e montou uma operação para encontrar o grupo na cidade de patrocínio. Os policiais encontraram os veículos usados no transporte da carga de café e prenderam três suspeitos. A maior parte das sacas recuperadas já estavam guardadas num galpão.